Cláudio de Mons Cláudio de Mons Cláudio de Mons Traição não erro Muito menos um acidente Como é que ele vinteou o corpo? Será que foi um acidente? Tu despichou o despir Sabias o que vinha a seguir Foram a cama mas não pra dormir Agora eu que tenho que fingir Que nada aconteceu Zangado comigo mesmo Por não te deixar em paz Mas lá no fundo eu tento No final não sou capaz Nossa chama apagou Essa lenha vazou e agora Vou ter que dar gás Baby eu já vou E sem olhar pra trás Não tinhas planos comigo Eu era o teu passatempo Tu enganaste Tu só me usaste Eu nunca fui tua prioridade Me diz porquê Me diz porquê Fala porquê Me diz porquê Fala porquê Porquê Tenho uma mulher, não quero me envolver Porque você quebrou meu coração em pedaços E se pedis perdão não haverá papo Não tinhas planos comigo Eu era o teu passatempo Tu me enganaste, tu só me usaste Eu nunca fui tua prioridade Me diz porquê, fala porquê Me diz porquê, fala porquê, porquê, porquê Foi tudo em vão, bebe Não era suposto a gente terminar Sei que tens ideias diferentes E que me achas um inconsequente Coisas de coração como o toy Fervo bem lá dentro, isso destrói Basta lá, rompe lá Sei que isto vai passar, então esquece lá Eu era teu, tu eras minha Mas tudo isso só na minha cabeça Eu não era tua prioridade Tu tavas a brincar comigo Final tomavas outro game Não me querrias, baby, do teu lado Mas como tudo passa Vou tomar agora só uma cachaça Pra esquecer o que fizeste, baby Eu não era tua, eu não era tua E aí